Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Bom, eu acredito que alguns que não acompanham muito de perto o meu trabalho devem estar se perguntando o que aconteceu Porque o meu canal foi tomado por hackers russos de alta periculosidade Que mudaram o meu canal para um canal de Bitcoin que acabou tendo muito mais acesso do que a gente vinha tendo ultimamente E é lógico que foram bots que os caras botaram aí, esses hackers usam esse método de invasão para poder dar golpe de criptomoedas Então esse é amplamente conhecido pelas pessoas que acessam mais o YouTube e também pelo Google Eu fui mais uma vítima, como eu disse no vídeo lá do canal RB Computer Eu não fui enganado por ninguém, eu fui realmente, como eu vou dizer, eu fui tapado o suficiente de dar todo o acesso ao hacker Por pura preguiça E nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco melhor para vocês tudo o que aconteceu Mas antes, cara, eu peço que vocês me sigam nas outras redes sociais que foram muito importantes para que eu mantivesse o contato com a galera Que é o Twitter, né? Arroba Baltar Banido E também o Instagram, arroba loucobaltar Eu fui atualizando o pessoal por ali E é claro, quem for membro do canal tem aí o nosso Discord secreto Eu peço também que as pessoas que foram, que acabaram sendo removidos do canal, né? Tendo a inscrição removida do canal Que voltem a se inscrever E também muita gente teve assinatura de membro removida Então eu peço também que a galera, se quiser continuar ajudando Renove aí a sua inscrição de membro Inclusive, uma outra parada que eu aproveito para mencionar aqui Eu tinha dito para a galera, né? Através de mensagem lá na comunidade do canal Que eu ia remover a assinatura de R$2,99 de membro Só que, cara, eu recebi muitas mensagens na época No Instagram, principalmente De pessoas dizendo Pô, Baltar, não remove não porque eu quero ajudar E eu só posso ajudar com isso Né? Então, pô, beleza Eu deixei lá a parada Então, a gente segue com a inscrição aí Se quem quiser ajudar, ajuda Quem não quiser, não ajuda Só de vocês estarem aqui assistindo o vídeo Darem um like para a gente que faz vídeo aqui Já é muita coisa, né? Porque a pior coisa que tem é a gente se sentir sozinho aqui Fazer as coisas e achar que ninguém está vendo Ninguém está ligando Nada é pior do que isso Nem mesmo as pessoas que tiveram aí esses 10 dias É, torcendo para que eu não conseguisse recuperar o meu canal Então, vamos lá, pessoal O que aconteceu? Resumindo Eu montei aquele computador novo, né? Que eu acabei botando o OpenSUSE No vídeo lá no RB Computer Um computadorzinho pequenininho Depois eu coloquei o Elementar OS nele E o Elementar OS, cara, ficou show de bola Eu gostei muito do sistema operacional Mas eu queria botar uma imagem do Windows 11 Sem o Edge Com o Edge Que eu pudesse remover o Edge já na instalação E para isso eu baixei o NLite Eu sei que o NLite tem vários outros softwares que fazem a mesma coisa Só que eu já estava acostumado com o NLite Porque antigamente eu usava ele E eu baixei o NLite E para você remover o Edge Você tinha que pagar a versão Premium dele Que era 40 dólares Eu falei, pô, não vou pagar 40 dólares nisso aqui, né? Então eu decidi Mesmo mandando vocês fugirem da craqueagem aí Por tantos anos aqui Sei lá, 7, 8 anos de canal Mencionando que o craque é igual João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Eu fui lá e craqueei, né? E o que aconteceu? Eu tive aqui o meu trabalho hackeado, invadido, destruído O estrago poderia ter sido muito maior Tudo por causa de uma besteira, né? Que eu poderia ter contornado de muitas formas, né? Eu poderia ter colocado o sandbox do Windows Que ele abre ali um Windows zero e protegido Para você testar, por exemplo, coisas craqueadas Eu poderia ter colocado uma máquina virtual Com o Hyper-V, com o VirtualBox Eu poderia ter simplesmente desplugado a placa de rede Para poder testar isso Só que aquela parada, né, cara? Em casa de ferreiro, espeta de pau Eu falei assim Porra Não vai acontecer nada Né? Então quando eu baixei O NLive craqueado O navegador avisou Olha, esse arquivo é potencialmente perigoso, cara Você quer fazer isso? Eu falei, porra Quero, né? Eu sou malandro Quero Cliquei Quando eu fui descompactar O Windows Defender falou assim Cara, esse arquivo é de alta periculosidade E ele foi encriptado por hackers russos Aí eu, porra Sai fora Você tá falando besteira Quero continuar Fui lá na pasta ainda Entrei na configuração do Windows Defender E dei permissão No arquivo do craque Falei, cara Pode me hackear Quando eu cliquei Abri o prompt Eu falei, puta merda Deu algum problema Né? Fiz se tinha alguma coisa rodando na memória Não tinha Mas é óbvio que Poderia ser algum problema ali Que algum programa que rodava de uma forma É... Cíclica ou randômica Alguma coisa assim E eu não reiniciei meu computador Porque reiniciar o computador Estava muito longe O computador que reiniciei em Três segundos, né? Ainda assim eu peguei lá Baixei a imagem original do Windows E instalei de novo E... Isso era por volta de nove horas Quando foi meio dia Eu tive minha conta desconectada E aí começou os problemas, né? Pra falar com o Google Foi um problema Os caras só me responderam Isso aconteceu no dia 20 Dia 21 e 22 Os caras me responderam Depois eles simplesmente Não me responderam mais Ignoraram todos os e-mails que eu mandei Todos os contatos que eu tentava fazer Eles só falavam assim Ó, o seu caso está sendo tratado Lá no caso tal, tal, tal Eu, pô, mas os caras não me respondem Não me respondem Os caras não me respondiam De jeito nenhum, né? E eu, pô, cara Não é possível, né? Então a última parada que eu tentei E eu não sei se foi por isso, né? Eu entrei lá no consumidor.gov Uma parada governamental aí Que está até no site do Google Que você pode pedir Para que o Google Reestabeleça o seu canal por ali A sua conta do Google Eu não sabia disso, né? Então ontem eu tentei isso E hoje a conta Ela foi restabelecida E vamos lá Eu tinha todas as etapas De segurança configuradas Tinha autenticação em dois passos Tinha o authenticator Tinha o celular Tinha tudo, né? Eu sei que tem várias formas De você, por exemplo Enganar o celular Replicar o sim Tem várias formas E a gente está muito suscetível A isso Só que o que aconteceu comigo Eu não acreditei que fosse acontecer Eu já fiz tanta craqueagem na vida Antigamente Hoje em dia eu não faço mais Porque para mim Não faz mais muito sentido Dá tanto trabalho você fazer craque Hoje em dia Que eu não faço mais Então fui fazer essa parada aí Dei mole Eu acredito sim Que tenha alguma coisa no Google Algum exploit ali Que os caras exploram Porque eu não consigo logar Nem no meu computador Porque o Google sempre me pede Essa é uma das formas de autenticação Que eu tenho O Google sempre pede Para que eu autorize no celular Isso em qualquer computador Que eu logo com a minha conta do canal E dessa vez não foi feito nada O cara simplesmente entrou ali Desativou tudo Em 3 minutos Eu postei lá no Twitter Em 3 minutos Talvez algum script Alguma coisa assim Privou todos os meus vídeos Subiu um monte de vídeo Tudo na velocidade da luz Iniciou a live Caralho Como é que o cara fez essa porra toda? Mas o cara O cara conseguiu fazer isso E tentaram fazer no Instagram também Talvez as minhas senhas Tenham ido para algum banco de dados E tal O cara tenha vendido E tentaram fazer a mesma coisa no Instagram Só que o Instagram não deixou O Instagram me mandou uma mensagem E pediu a minha autorização Inclusive apagaram o meu canal Do Instagram O meu perfil E o Instagram me mandou uma mensagem Mandando eu confirmar a exclusão Ou confirmar a exclusão Ou clica aqui Para você mudar a senha mais uma vez E reativar todas as etapas de segurança Então Se o Instagram conseguiu Ter uma camada de segurança a mais Aconteceu alguma coisa estranha no Google E a gente vê que tem muitos canais Que acabam sendo invadidos do nada O estrago poderia ter sido maior Porque poderia ter sido Algum crack de encriptar Os arquivos do meu computador O YouTube no caso Lógico é o meu trabalho Mas eu sei que o Google recupera Eu vi muita gente Colocando nos comentários lá do vídeo Do RB Computer Cara, que aconteceram coisas Catastróficas com as pessoas Por conta disso Crackeagem O cara Crackeou uma parada Ele teve um maluco lá Que trabalhava com edição de imagem E tal E o cara tinha todo o portfólio dele No computador E cara, foi tudo encriptado Eu até cheguei a contar em live A história de um professor Que tinha que o cara Era coordenador Do curso de engenharia mecânica Num lugar que eu trabalhei O nome dele era René O cara é gente boa demais O cara trabalhava De 6 horas da manhã Até 10 horas da noite Era o primeiro a chegar E o último a sair E o cara tinha um notebookzinho Que uma vez Ele mandaram alguma coisa Pra ele Ele clicou lá Cara, encriptou Todos os arquivos do trabalho Cara, tudo Tudo, tudo, tudo Só ficou ali o Windows Só o Windows funcionava O resto tava tudo encriptado E ele veio falar comigo E eu falei assim Cara, olha É impossível a gente quebrar Essa criptografia Não dá E os caras ficavam Mandando mensagem pra ele Pedindo pra ele fazer um pagamento Ou em dólar, né Via, se eu não me lembro Western Union Alguma coisa assim Pra alguma conta Ou em Bitcoin E ele até tava Porra, cara Eu preciso muito Desses arquivos Desses arquivos aqui Cara, eu faço Esse pagamento Falei, cara Se você fizer esse pagamento Muito provável Que os caras não te devolvam E ainda te peçam mais Então o cara teve que O cara perdeu tudo Todo o trabalho dele De anos, né E isso acontece Muitas vezes com quem Não tem noção A pessoa não tem noção Nenhuma de segurança Ou comigo Que sabe o que pode acontecer Mas Me vai levando a parada ali E Adeus dará E No meu trabalho pessoal Assim Com as minhas coisas Eu sempre tive um pouquinho Desse Desse relaxamento Porque senão A pessoa acaba ficando paranoica Mas no trabalho Por exemplo Eu sempre levei Tudo isso muito a sério Pra não ficar maluco Tem uma porrada de coisa Guardando senha Não sei o que lá Eu sempre fiz as coisas Da forma mais tranquila possível Botava uma senha forte ali Todos os meus e-mails Todas as minhas coisas Eram basicamente A mesma senha Então Eu sei que era uma forma Estúpida Mas pra mim Era mais fácil Mais simples E eu fiquei tantos anos Assim Sem nunca ter Absolutamente Nenhum problema Porém Agora eu tive Porque Eu mesmo Dei mole E agora eu tô usando Aqui um gerenciador de senha Tô usando o bitwarden E tal Pra poder deixar tudo ali Mais tranquilo Então ele gera Uma senha maluca Você só tem uma Uma chave mestra E ele Gerencia todas as minhas senhas Importei tudo ali Do navegador Removi tudo do navegador E agora eu tenho só No bitwarden As senhas Gravadas É Se você Quer fazer alguma coisa Assim eu recomendo Que você Estude um pouquinho Antes de fazer isso Porque se você perder Por exemplo A sua senha mestra Você pode perder Todas as suas senhas Então é algo Muito importante Porque você vai ter Um trabalho tremendo Caso isso aconteça E teve muita gente Falando aí de forma É Cara Bem mal caráter Porque Eu acredito que As pessoas que falaram isso As pessoas sabem Exatamente o que elas Estão falando Que Foi por causa Da gvgmol Ah porque A gvgmol O windows da gvgmol É pirata O windows da gvgmol Não sei o que Esses youtubers Que fazem vídeos Da gvgmol São tudo Estelionatária Olha cara Eu não sei Como é que você consegue Fazer uma coisa dessas Eu sempre deixei Muito claro aqui Pessoal Olha só O windows da gvgmol Ele não é recomendado Para você colocar Na sua empresa Porque se você Colocar na sua empresa E houver Alguma denúncia De ex-funcionário De alguma coisa Quem sabe Ex-funcionário É foda Você pode ter Algum problema Com a associação Brasileira de software E a associação Brasileira de software Ela vai chegar Na sua empresa E ela vai querer ver A nota fiscal Ou o contrato De licença Que você tem Com a Microsoft E é óbvio Que se você Comprar na gvgmol A sua empresa Você não vai ter isso Porque a gvgmol Embora as chaves Sejam originais Não é uma forma Legalizada De distribuir Chaves Aqui no Brasil Eu sempre falei isso Mas o cara Que usa o windows Pirata Crackeia Tudo É melhor que você Não venha Crackeado De fábrica Igual muita gente Fazia Estalava o windows Estalava o crack Junto Então Para você Que é o usuário final Não tem absolutamente Problema nenhum Você tem suporte A parada é segura A chave é original Ela vai ficar atrelada Ao seu e-mail E É totalmente seguro É uma chave original Que ela é distribuída De uma forma Que não pode Eu faço um contrato De licença De volume E vendo a chave É mais ou menos Isso que acontece Então A gvgmol Ela é segura Não teve absolutamente Nada a ver com isso Teve nada a ver com isso Outra forma De você evitar Esse tipo de coisa Se eu estivesse usando Um linux Um mac Isso não teria acontecido Porque não teria Um executável ali Tá Existem outros Exploits Em linux Mas é muito mais difícil A maioria Como o windows Ele é muito mais utilizado A maioria dos Exploits Dos vírus Malware Eles vem tudo Para o windows E basta que você Dê dois cliques E dê uma permissão Imbecil Na parada Para que você tenha Todo o seu trabalho Invadido Suas senhas distribuídas Por aí Então é algo Realmente complicado Para você Que tem Seus arquivos Pessoais No computador Então sempre tenha Um backup Sempre tenha Dois HDs externos Sempre tenha Um backup De algumas coisas Na nuvem É melhor você ter Na nuvem Do que você não ter Então Se você puder Se você souber Use um bitlocker Use um EFS Coloque um Linux Com um sistema de arquivo Com criptografia Tem várias formas De você De você Se precaver Desse tipo de coisa Só que O maior problema O maior problema A maior falta De segurança O maior Cavalo de Troia Quem abre o portão Para o cavalo de Troia Entrar É o usuário Eu Fiz besteira E Eu tenho coragem De chegar aqui Para vocês E falar Galera Eu trabalhei vários anos Com segurança De informação Eu sei basicamente Como essas coisas funcionam Daria até para poder Pegar o arquivo Para estudar Para entrar Mas esses caras Eles Ficam Eles usam programas Para poder injetar Lixo dentro do código Então você Vai estudando Executável Aí você Pega um programa Para remover o lixo Aí você Entra dentro De outro Código Aí você vai Se aprofundando Ali E um arquivo Sei lá Que era de 1 giga Que o cara Pode ter mandado Tudo bem Não é o caso Desse meu Mas o arquivo Fica lá com 200k De tanta coisa Que o cara Bota ali dentro Para poder esconder o código E geralmente Não são nem Essas pessoas Que por exemplo Não é nem o cara Que me invadiu aqui Que cria isso Outras pessoas Criam Quando o cara Ele Ele Começa a estudar Esse tipo de coisa Ele começa a ter Acesso a É óbvio Que o cara pode Criar o próprio Exploit dele Mas Geralmente As pessoas Pegam coisas prontas E sempre que Vaza alguma coisa Pronta também Os antivírus Eles vão se atualizando Ali Então o cara Acaba estudando Para poder As coisas Velhas E fica tentando Ali Um monte de coisa Tanto esse Era velho Que o meu antivírus Pegou E o meu navegador Pegou Mas se a pessoa Ficar tentando 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 Ela Ela Acaba conseguindo Invadir Com todos os outros Não é nem Tão difícil Assim Hoje em dia Não é nem Tão difícil Assim Porque você Com Com mídia social Com essas paradas Onde tem o e-mail Dos próprios Pessoas que são Donas do canal O cara O cara pode Ficar tentando Uma hora O cara consegue E a gente Que tem canal A gente recebe O tempo inteiro Não lembra Na época do Horizon Forbidden West Que o zangado Até caiu Nessa porra Que eu mostrei Para a galera Nas lives Eu fiquei conversando Com o hacker Eu não sei Mas umas duas semanas E eu falava assim Cara eu abri O arquivo E não consegui Pegar a chave Porque ele falou Que eu tinha que abrir Era um pdf No pdf Tinha um link Você baixava Um arquivo Você tinha que abrir Descompactar Tinha uma senha E lá dentro Você tinha um arquivo Que você pegava Que ele ia te dar a senha E eu ficava falando Para o cara Pô cara eu abri Aí ele Porra não Não é possível Que você não abriu Porra eu fiquei conversando Com o cara Muito tempo Muito tempo Com o hacker russo De alta periculosidade E eu estava sacaneando O cara Só que Dessa vez É Eu dei permissão Entendeu Quem fez a burrice Fui eu Por isso que eu falo Para vocês Que vocês tem que Tomar cuidado Porque Quando você tem Um certo nível De conhecimento As coisas podem Acontecer com você Por Burrice Por preguiça E também Pelo fato de você Não estar prestando atenção Estar preocupado Com outra coisa Como foi o lance Lá do meu golpe Do pixel Eu estava com a cabeça Completamente virada Fazendo as coisas Ali no automático Via parada Nem questionei E quando eu acordei Falei Cara Olha que merda Que eu estou fazendo Entendeu Então Toma cuidado Porque é sempre Quem morre afogado É o cara Que sabe nadar Porque o cara Que não sabe nadar O cara nem entra no mar Entendeu Então A gente que tem Um certo conhecimento É mais propício Às vezes Que a gente Cai nesse tipo de coisa Então Tomem Bastante cuidado E como eu falei Lá No outro vídeo Saiba É aquele que aprende Com o erro Dos outros Então Está aqui Mais um erro Cometido por mim Uma coisa Que eu sempre Disse para vocês Não fazerem Cara Fuja da craqueagem Eu fui lá E craqueei E me ferrei Tudo bem Que se o cara Só tem um computador Para jogar E o cara Não deve porra Nenhuma Ninguém Aí foda-se Craqueia Faz o que você quiser Problema Mas às vezes Outra pessoa Pode usar o seu computador Aí a pessoa Tem um e-mail invadido Então É sempre bom Tomar cuidado Principalmente Quando Algumas medidas De segurança Custam tão pouquinho Assim Ou nada Então pessoal Eu agradeço Mais uma vez A força De todo mundo É mais uma batalha Vencida Aqui no canal É mais um aprendizado Que eu vou carregar Comigo Que eu estou passando Para vocês E vamos lá Continuamos aqui Seguimos com Com fé E Em breve Vídeos novos Aí no canal Para a gente Trocar ideia Sobre os últimos jogos Que foram lançados Beleza? Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri